Música Fora minha dor, fora minha dor A tristeza que eu tenho na vida é ter minha alma e eu vou chorar Eu vou só chorando que me desabafa o peito Eu nunca tive direito de ser feliz Vou caminhando no mundo sem alegria É tão grande esta agonia Não consigo ser feliz, meu criador Meu criador, meu criador Olha minha dor A tristeza que eu tenho na vida é ter minha alma e eu vou chorar Eu vou só chorando que me desabafa o peito Eu nunca tive direito de ser feliz Vou caminhando no mundo sem alegria É tão grande esta agonia É tão grande esta agonia Não consigo ser feliz, que mal eu fiz Eu criador Fora minha dor A tristeza que eu tenho na vida é ter minha alma e eu vou chorar Eu vou, eu vou, eu vou chorar Eu vou, eu vou, eu vou chorar Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou